Governo se prepara em mini-mercado tolo de facilita o vendedor sira a belefância sanh em espaço público. Continua a avançar na estrada Nini, onde há moço engravamento. Nini, onde há moço engravamento. Governo se prepara em mini-mercado tolo de facilita o vendedor sira a coopera ao autorado município de Ili, onde busca a solução rodeia. Tem levantamento de dados, plano, né? Plano, engenharia, plano técnico, né? Depois propõem o Retang Ossa para rádioar. O mínimo, essas condições mínimas. Bem, irá, vai irá, já é confusão, nem vai fazer as condições mínimas. E dará uma condição, mas não é que esforças, não é? Porque imagina, o que é brutal, é só que sermático. Então, é�o, não é? Impede, não é que o que é o maio? A doença, o que é o maio? Não é que a doença não é que nem a doença, E o governo tem que resolver. E o russo compreensão, o russo cooperação é uma rota do União, não é que a atividade serve, a autoridade serve, e o outro, a gente serve muito, a gente serve muito para resolver o problema do povo. Do Decreto-Lei nº 121 para a Revolução Nacional, Bando Cidadão Roto, Faça Sane e Espaços Públicos. Abraão Amaral, Agostinho da Costa, GM.